E como você deve estar percebendo, não estou na minha casa. E muita gente provavelmente não estará na sua casa na semana que vem, né? Porque estará na Bienal de Quadrinhos de Curitiba. Daí o Liber me mandou uma mensagem hoje de manhã assim, ó, por que você não faz um vídeo sobre o que fazer em Curitiba durante a Bienal? Então, assumindo a provocação do meu colega de canal, e eu acho que uma coisa bem bacana, eu realmente gosto da cidade, eu acho que tem muita coisa legal para fazer em Curitiba, eu resolvi pontuar algumas coisas, né? E, já aproveitando essa pontuação, já indicar que se você mora em Curitiba, ou se você visitou Curitiba alguma vez e eu esqueci de falar alguma coisa, por favor, coloque nos comentários aqui embaixo, que a ideia é ajudar as pessoas que vão para a Bienal, né? Então, se você lembrou de alguma coisa, algum lugar bacana para ir, que eu esqueci, ou que eu nem conheço, afinal, eu não sou o dono da cidade, coloca aqui embaixo, porque daí a galera tem mais referência do que fazer. Então, assim, para começo de conversa, se você ainda não reservou moradia, estadia, né? Moradia, estadia. Eu sugiro ficar em algum lugar próximo à rua República Argentina, porque o Muma, que é onde vai ser a Bienal, fica na República Argentina. Ele fica no terminal de ônibus do bairro do Portão, que fica nessa rua República Argentina. Então, qualquer lugar que você pegar da República Argentina, você pega um ônibus e chega lá no Muma. Então, a primeira dica, caso você ainda não tenha achado um lugar para se hospedar, é ficar na rua República Argentina, beleza? Uma vez em Curitiba, aí, obviamente, você vai na Bienal de Quadrinhos de Curitiba, então a coisa mais sensata a fazer é ir lá na Gibiteca, né? A Gibiteca de Curitiba, que fica no Solar do Barão, a primeira Gibiteca do planeta, a primeira Gibiteca do mundo, fica lá no Solar do Barão, é no centro da cidade, né? Aí você vai lá, conversa com o Fúvio, com quem estiver lá, as pessoas vão te tratar super bem. E é um lugar super legal, com muitos gibis e muitas pessoas e tal. Do lado da Gibiteca, descendo a quadra, né? Da meia quadra, você tem o Cine Passeio, que é o cinema de rua de Curitiba, que é o cinema da prefeitura, que tem duas salas de cinema, normalmente, e às vezes tem uma terceira, que é ao ar livre, quando Curitiba deixa. Não é uma cidade tão boa assim, pra você fazer uma coisa ao ar livre, mas quando Curitiba deixa, tem o cinema ao ar livre também. Então lá é muito interessante de ir, tem uma cafeteria bem bacana, mesmo que você não possa assistir um filme porque não conseguiu comprar o ingresso, os ingressos esgotam muito rápido no Cine Passeio, as salas são pequenas e é um espaço culto, muita gente gosta, mas se você puder comprar e assistir um filme, que bom. Se não, vale pela cafeteria também. Continuando sobre quadrinhos, se você quiser comprar quadrinhos, óbvio que você vai estar na Bienal, mas enfim, às vezes quer uma coisa um pouco diferente, tem a Itiban, que é a nossa loja de quadrinhos, da Miti e do Chico, que, de novo, se você for lá também vai ser super bem tratado. E lá na Itiban, ela fica na Avenida Silva Jardim, perto da UTF-PR, e é um lugar bem bacana pra conhecer novos quadrinhos, ter uma certa curadoria humana e não algorítmica. Do ponto de vista puramente de, vamos conhecer os pontos turísticos, se você está na Itiban, você já pode pegar um Uber e ir pro Jardim Botânico, porque, eu não vou dizer que é perto, mas é o lugar mais perto que você tem de todos esses do Jardim Botânico. Você pega um Uber, não é tão longe, acho que não vai sair tão caro, sai da Itiban e vai até o Jardim Botânico, lá tem a estufa. Lembrando que a estufa do Jardim Botânico, o nome dela é estufa mesmo, não é a ópera de arame. A ópera de arame é outra coisa que eu já vou falar a seguir. Então, você tem lá a estufa, você tem o passeio. Quando você for lá no Jardim Botânico, você anda o Jardim Botânico, vê, é bem bonito, vai em direção à estufa. Se você virar à esquerda, olhando pra estufa, virar à esquerda, você vai ter o Jardim das Sensações, que daí tem várias plantas pra você cheirar e tal. Atrás da estufa tem um café, a última vez que eu fui, tinha uma exposição sobre abelhas, não tem nenhuma abelha lá, só exposição sobre. Então, também é bem bacana. Tem estufa, atrás da estufa e do lado esquerdo da estufa. Aí, se você continua pra esquerda ainda, daí tem um espaço onde tem obras de artes pra vender, esse tipo de coisa bacana. E quando você passar pelo... tem um riozinho, um lago, dá uma olhadinha no lago, porque sempre tem umas tartarugas lá, muitas tartarugas. Principalmente se tiver um dia frio, com sol, tem um monte de tartaruga. Saindo do Jardim Botânico, você pode ir pra outros lugares, como, por exemplo, o Parque Tanguá, que você já deve ter visto nas fotos e tal, que tem uma cascata que joga água. O Parque Tanguá tem dois lugares. Tem lá em cima, que é mais legal, tem uma estrutura, você olha o espelho d'água bonito, tem água girando, você chega em cima daquela cascata, que é bem bacana. Aí você olha a cidade, uma parte, óbvio, uma parte da cidade e tal, é bacana de ver. E tem a parte de baixo, onde tem um bar, que você fica de frente pra cascata, a cascata caindo, e você olha, a parte de baixo é mais parque, pra andar, pra correr, fazer exercício, e a parte de cima é mais turística, né? Isso no Parque Tanguá. Um outro lugar que tá relativamente ali perto, porque é meio tudo junto, é a Ópera de Arame. Daí sim, a Ópera de Arame, que é um teatro redondo, e ali é bom ir perto do meio-dia, se você tiver aí grana, principalmente. A Ópera de Arame tá ali, você entra, aí vai vir ao teatro, e embaixo do teatro, tem um restaurante, que você fica de frente pra um rio. E nesse rio, sempre tem uma banda, um trio, alguém fazendo uma música, no meio do rio. Tem tipo uma boia que leva as pessoas, aí eles ficam cobertos, as pessoas ficam tocando, e você fica almoçando. É bem bacana, bem interessante também. Saindo da Ópera de Arame, você pode ir pra dois lugares que ficam muito próximos uns dos outros, e perto da Ópera de Arame, relativamente perto, que é a Universidade Livre do Meio Ambiente, que é uma antiga pedreira, você chega com o carro lá, ou com o ônibus de turismo, você desce e vai andando, assim, deve dar o quê? Uns 50, 60 metros, e daí você tem um paredão de pedra com um lago, e do lado tem uma estrutura que você anda e consegue subir no mirante. É bem interessante. E meio que atrás, é que não dá pra dizer atrás porque você não consegue ir a pé, porque é um morro, e tem uma floresta ali, tem um lugar demarcado, você dá uma volta e você chega no bosque alemão, que tem a melhor torta de amora do universo, lá em cima, aí tem uma cascada, tipo uma queda d'água, assim, em degraus, e daí você desce, e daí você tem a trilha do João e Maria, contando a história do João e Maria. No meio da trilha do João e Maria, se você for, se não me engano, no domingo, acho que é no domingo, tem a biblioteca, que é a casa da bruxa, e no domingo ou na quarta, tem a bruxa, e daí ela conta histórias, se você vier com criança pequena, a bruxa conta as histórias, as crianças entregam de chupeta para a bruxa, é bem bonitinho, elas contam a história, toda, né, daí reúne um bando de crianças, 50 crianças, ouvindo a historinha da bruxa, e se a bruxa não estiver lá, porque não é o dia dela, é uma biblioteca infantil, que também vale a pena curtir. Quando você termina a história do João e Maria, aí você vai descendo, vai descendo, quando você termina a história do João e Maria, você tem um parque comum, onde dá para sentar, daí tem sempre um carinha vendendo sorvete e tal, também é legal. Uma outra coisa, daí, provavelmente em outro dia, que você pode fazer, é andar na Rua 15, a Rua 15 é o centro histórico de Curitiba, um dos centros históricos, já vou falar o outro, você começa na Praça Osório, que eu não sei se está tendo feirinha agora, acho que não, essas feiras são sazonais, você anda da Praça Osório até o Paço Municipal, ali é o centro histórico, dá uma olhadinha nas casas, como que elas eram e tal, no Paço, você toma um café, que é o café do Sesc, ou do Senac, acho que é do Sesc, que é maravilhoso, o café do Sesc, o Paço, é um edifício bem bonito, que foi a primeira prefeitura da cidade, daí você tem uma biblioteca legal lá também, e como eu disse, o café. Se você estiver dentro do café, repare que, entrou no café, do lado esquerdo, tem um vidro no chão, se você chegar em cima do vidro e olhar para baixo, você vai ver a fundação da antiga prefeitura, original de, acho que 1800 e os quebrados, é bem bacana também. Uma outra dica é andar no domingo, no outro centro histórico, que é o Largo da Ordem. No domingo lá, tem a chamada Feira Hippie, que está lá desde a década de 70, e é uma feira de artesanato, e só pode artesanato, não pode outra coisa, é apenas artesanato. Então, também é bem bacana, você anda, é gigante assim, milhões de barraquinhas, um monte de comida, eu indico aquelas empanadas argentinas, que é uma maravilha, calda de cana, pastel, sei lá, tem de tudo lá, étnico, não étnico, e você anda, tem muita, e tudo é feito por aquelas pessoas, tudo é artesanal. Uma outra coisa também, que dá para fazer, na sexta-feira de noite, é ir jantar na Praça da Ucrânia, a Praça da Ucrânia, ela, é uma praça que nem é grande, mas, é cheio de barraquinha, e as pessoas, e food truck, para as pessoas, comerem lá, que é muito, muito interessante, assim, e, de novo, empanadas argentinas, talvez eu goste bastante. Por último, a última, talvez a última dica, é, se você tiver tempo, pegar aquele ônibus de turismo, e conhecer também, outros lugares, né, e, caso você não queira fazer esse roteiro, que eu estou sugerindo, ou não queira gastar tanto de Uber, sei lá, você pode pegar esse ônibus, daí você pode descer dos pontos, você pega o ônibus, desce no ponto, fica lá o tempo que você quiser, sobe no ônibus, desce o ingresso do ônibus, vale para o dia todo, beleza? De novo, vou pedir a colaboração de todo mundo que conhece Curitiba, mora lá, para escrever aqui embaixo, e, lembrar o que eu esqueci, porque é óbvio que eu esqueci um monte de coisa, então, por favor, coloque aqui, para ajudar as pessoas que estão com vontade de ir para a Bienal, beleza, pessoal? Então, é isso, eu vou ficando nessa, e a gente se vê lá, em Curitiba, na Bienal. Até mais!